Seu coração valente, glória a Deus, explodiu lá na cruz, glória a Deus, ele continua quente, assim meu Deus, está no peito de Jesus, glória a Deus, ele é fiel, maravilha, glória a Deus, a dor maior do mundo, glória a Deus, não pensou, nem um segundo para morrer por mim, glória a Deus, é verdade Senhor, ele ama toda a gente, glória a Deus, aleluia, ele ama quem não lhe ama, glória a Deus, Este coração que queima Glória a Deus